Hey fã, eu sou o Thiago, você está no meu, no seu, do nosso blog do fã É o seguinte galera, a partir de hoje vamos fazer uma sequência de vídeos Que é o tag Rouge, só que na verdade não é o tag Rouge, é a tag cada integrante do Rouge Vamos começar por ela, Luciana Andrade, que é uma das minhas Rouges preferidas É uma das Rouges que eu mais me identifico com a voz, que a voz mexe muito comigo É uma das Rouges que eu tive muitos ensinamentos, alegrias e decepções Tenho muita história com a Luciana, então eu decidi começar por ela E até porque foi uma das que eu ainda não falei tanto aqui no canal E aí eu procurei a oportunidade séria de começar a falar E vamos começar com a tag Lu Andrade Vai ser mais ou menos assim, eu peguei algumas perguntas Transformei elas em coisas que seriam interessantes para a Lu Andrade Então, vamos lá a primeira pergunta Como foi que conheceu a Lu Andrade? Eu conheci a Lu através do Rouge Foi no Popstar Ficou chateado com a saída dela em 2004? Muito, eu fiquei muito chateado Quando lançou o Rouge eu tinha um apego muito grande por ela e pela Aline E eu já via a amizade delas ali E aí eu acabei criando isso, sabe? Tipo, por eu ser fã das duas Ficar as duas ali Era gostoso ver a brincadeira delas Ver elas se divertindo Quando eu passava o making of na televisão Eu adorava assistir isso Então, quando a Lu saiu Eu fiquei bem chateado Eu também gostava muito da amizade dela com a Lee A Patrícia E aí eu fiquei bem chateado com a saída dela assim Se eu fiquei com raiva dela quando ela saiu Não, eu não fiquei com raiva dela Eu fiquei com raiva da Fantini Mas assim É porque eu era muito pequeno, né? Pô, eu tinha 11 anos Quando tudo isso aconteceu E aí eu só sabia o que falava na mídia E a mídia falava que era culpa da Fantini Então eu peguei um pouco de... Eu fiquei chateadinho com a Fantini Sim Sim, eu acompanhei Teve um período aí que o RBD entrou na minha vida E que eu fiquei muito focado só em RBD Eu já falei assim em alguns vídeos Mas em 2010 Ela começou a lançar algumas músicas E eu sempre procurava muita coisa dela, sabe? Pô, ela saiu do grupo Eu nunca mais vi nada E aí quando eu comecei a me incluir ali no YouTube De ver vídeos E no Orkut e tudo mais Eu comecei a pesquisar muita coisa sobre ela Sobre elas em si E aí eu achei E em 2010 Ela começou a lançar uns clipes no YouTube Músicas Uns coversinhos lá e tal E aí eu acompanho desde lá E aí eu sempre segui a carreira da Lu Desde 2010 ali Conhecer a Lu Andrade pessoalmente Eu conheci Na verdade eu já tive muitos momentos com a Lu Quando eu conheci ela assim Pessoalmente Como e onde foi o primeiro contato? Meu primeiro contato com a Lu Foi o show do Eric Silver Em julho ou junho de 2012 Foi no Bourbon Street A Lu fazia o back vocal Dos shows do Eric Silver E aí eu falei Pelo amor de Deus Eu preciso ir E a minha chance de conhecer uma das ruge Eu não conhecia nenhuma delas E aí eu fui E foi muito legal Foi muito incrível Eu lembro que ela tava cantando E eu tava lá na primeira cadeirinha assim O Eric Silver é uma coisa bem Voz, violão Ele tinha mais bateria e tudo mais Mas uma galera todo mundo sentado O Bourbon Street ele é Uma casa Tipo um restaurante Que tem um palco e tudo mais E aí ele cantando lá As musiquinhas dele E aí eu só ficava olhando pra ela Não conhecia a Eric Silver Eu lembro que eu olhei pra ela Ela tava em cima do palco E eu falei pra ela Tipo, tira uma foto comigo depois E ela fez Tá Aí acabou o show Eu saí Tava o cara sério Aí a gente descobriu Que tinha um lugarzinho Uma saída do restaurante Da cozinha Aí eu fui lá E fiquei lá na porta Um cara saiu pra fumar E eu falei pra ele Moço Sabe se a Luciana Andrade Tá aí ainda Ela canta com o cara da banda Ele falou assim Ah, é a loira né Eu falei É Falei, ah tá sim Falei, ah Fala pra ela que eu tô aqui fora esperando Tipo, bem cara de pau E aí ele falou Beleza Eu vou falar Como é seu nome Eu falei Tiago Ele entrou Ele entrou Mas ficou uns 20 minutos lá dentro Eu falei Ah, ela não vai sair Vamos embora Já tá tarde Imagina Tipo, o show acabou Já tava tardão Não tinha Uber na época ainda Tava indo embora Eu escutei uma voz assim Saiu Tipo, de longe Eu escutei Quem é Tiago? Agora que eu olhei pra trás Uma coisa desse tamanho Me procurando E eu voltei Parece que foi tipo Um sonho realizado Ela foi muito simpática Muito atenciosa Muito carinhosa Eu lembro que eu fui tentar Conversar com ela E fui tentar falar as coisas Que eu sentia, né E eu fui tentar falar A música do Um anjo vem me falar Não importa quanto tempo vai passar Eu vou te esperar Eu falei essa frase Tipo assim Não importa o tempo passar Eu vou esperar Vou ficar Foi tipo assim E ela ficou Ah tá Beleza Mas foi assim E foi bem legal E depois disso Eu nunca mais larguei a Lu Eu fui no Café Paon No aniversário dela No Brahma Aeroclube Que eu acho que hoje em dia Já tá até fechado Mas eu fui lá E foi incrível Estúdio Show Livre Foi incrível também A gente conseguiu conversar muito Contei umas fotos incríveis Ela segurando na minha mão E ela me abraçando E isso Foi maravilhoso Acho que eu nunca vou esquecer Teve os duo elétrico Com o Ciro Visconti E também A banda Ares Eu sempre acompanhei ela De tudo De tudo Sempre estive lá Antes do Rouge voltar Música preferida Da primeira fase do Rouge Eu gosto muito da Luciana cantando A voz dela Me arrepia Ela começa a cantar E a voz dela me arrepia Eu não consigo explicar O porquê Tem várias músicas Da primeira fase Que eu gosto Mas Eu quero fugir Eu acho que eu fico com essa música Como minha música preferida Da primeira fase Música preferida Pós Rouge Eu vou pegar a carreira solo dela Pós Rouge Quando Rouge acabou Essa fase de café pra um E tudo mais É muito difícil pra mim escolher Porque eu acho que ela tem Muita música boa Inclusive Lu Coloca essas músicas No Spotify Pelo amor de Deus O amor e o tempo Tão diferente De longe A casa não assombrada Mistério oral Pelo amor de Deus Coloca essas músicas No Spotify Mas a minha música preferida É o amor e o tempo Também fico com É tão diferente E de longe E o amor e o tempo Eu falo que essa música É pra ela Quando eu fui no show dela E ela cantou o amor e o tempo Eu fiquei assim Caraca Essa música É exatamente o que eu sentia E o que eu sinto por ela E até hoje Até mesmo pelo Rouge Porque Mas mais por ela Porque ela saiu do grupo E deixou essa falta Sabe Deixou essa saudade Então eu acho que O amor e o tempo Ela é a música que define Exatamente O que eu sinto por ela Música da nova era do Rouge Eu fico com Sem temer Eu acho que a Luciana Cantando sem temer Pra mim é É incrível Eu gosto muito dela Cantando Dona na minha vida Porque eu amo O grito E eu amo Dona na minha vida A música em si É minha música preferida Do Rouge Música preferida Dos covers Que ela lançou no Youtube Eu fiquei em dúvida Entre From This Moment E Two Back On One Eu vou ficar com Two Back On One Porque é uma música Que eu gosto muito Eu gosto muito de Spice Girls Shallow Now Tem tudo pra ser O melhor vídeo cover Que ela lançou Mas Cara O Danilo respirando Ele canta Ele respira finindo No microfone E cada respirada Que ele dá Me dá uma agonia E eu quero falecer Ouvindo isso A música é incrível O Luciano Tá com uma voz maravilhosa Ele tem uma voz Muito boa Ele toca Bem pra caramba Mas a respirada Que ele dá no microfone Eu teria regravado Porque sério Me incomoda muito E eu não consigo Assistir o vídeo Por causa disso Música Que eu sonho Em ouvir a Luciana cantar Cara Tem muita música Que eu queria ouvir A Luciana cantar Mas acho que O que eu mais queria Ouvir a Lu cantar É Secret Love Song Da Little Mix Lu Procurei Secret Love Song Da Little Mix E canta pra mim Por favor Qual o chip Preferido do Rouge? Bom Falei no começo do vídeo Luline Eu amo a conexão Que as duas passavam ali Sabe Eu adoro isso Essa pegada Que as duas tinham As duas eram muito divertidas As duas brincavam muito Acho que a Lini Foi a pessoa Que mais teve paciência Com a Luciana Que a Luciana É um pivete A Luciana É uma criança De 12 anos E eu me identifico Muito com isso Porque eu também Sou essa pessoa De 12 anos Que perturba Que brinca E que faz vídeo Pertubando as pessoas E expõe as pessoas Na internet Esse sou eu Meus amigos Sabem que eu sou assim Então eu acho Então eu acho que Eu me identifico Muito com a Luciana Nesse caso E eu acho que a Lini Ela complementa muito Isso porque as duas São muito engraçadas Divertidas Elas brincam Amizade ali Eu acho que É a verdadeira amizade Que eu vi ali dentro Das duas Era muito forte E eu Amava Tipo eu amava Meu sonho era ter uma foto Com as duas Assim Um abraço E Todos esses vídeos Que eu vou fazer Vai ter uma pergunta Polêmica Teve Durante o Ruge E o da Luciana Eu escolhi uma pergunta Que eu pesquisava Na internet O que mais as pessoas falavam E se eu acredito Em Lutini Se isso é amor Ou ódio Lutini Luciana Infantina Eu acredito No Lutini Que exista Respeito E cumplicidade Cumplicidade As duas são Duas cantoras incríveis Que participaram Da mesma loucura É Duas pessoas com gênero Muito forte Eu não sei se Realmente existiu Alguma briga Se existiu Foi algo muito bem resolvido Entre elas Eu tive oportunidades De estar com elas Juntas E eu vi Que tipo Elas são Super tranquilas Uma com as outras Fora das câmeras Elas se respeitam Elas se admiram Não sei se é As melhores amigas Da vida Não é Uma Karen E Martins São muito amigas Mas Eu acho que existe Respeito Amizade Companheirismo Ali sim Talvez Admiração Não acho que existe amor Tem uma fanfic Na minha cabeça Sim De que elas Tem um relacionamento Sério É só uma fanfic Na minha cabeça E lá atrás Quando o Rouge acabou Com a régua Do Fantini Eu acreditava em ódio Sim Porque eu acreditava No que a mídia falava Hoje em dia Eu tenho Essa plena Consciência De que isso não existe Eu achei lindo O que a Fantini O que a Fantini fez Quando o Rouge ia voltar A gente nem sabia Que o Rouge ia voltar E a Fantini fez Uma sequência De stories Falando o quanto Ela admirava a Luciana O quanto Ela sabia do talento O quanto Ela queria ter a oportunidade De reencontrar a Luciana Pra conversar E tudo mais Eu acho que ali Por trás Já tinha tudo E eu já tinha certeza Quando isso aconteceu Falei Vem coisa aí Fantini e Luciana Vão sair de turê Vão assumir namoro E vão ficar juntas pra sempre Mas eu Isso eu só A minha fanfic Lembra? Mas enfim Eu acho que é isso Eu acho que entre Luciana E Fantini Existe apenas respeito Amizade De trabalhar juntas E tudo mais Se for preciso Trabalhar juntas De novo Eu acredito que Elas vão conseguir Fazer isso Sim Porque eu não acredito Em ódio Nem nada Na minha cabeça Existe um relacionamento Sério sim Tá bom E elas vão ter Um filho Seja foi Em algum meet Depois que o Ruja Acabou Não Não fui nos meets Porque eu Assim Eu queria ir Mas existe uma coisa De situação Que eu acho que Esses meets São muito caros Entendo Que é o trabalho Delas Tudo mais Mas eu acho Muito caro E além de tudo Existe coisas Que aconteceram Que me levaram A não pagar Um valor tão alto Com medo E receio Do que eu poderia Vivenciar nos meets E isso é algo Muito pessoal Meu E eu optei Por não ir Tá Eu acho Importante Falar isso aqui Já que eu tô Me expondo aqui E pode ser Que um dia Luciana Assista esse vídeo E aí O motivo De eu não Querer ir nos meets É porque É o que eu acabei De falar no vídeo Eu tenho uma história Com a Lu Muito antiga E é uma história De muito respeito E cumplicidade Eu já entrei Em umas 900 mil Tretas na internet Pessoalmente Em qualquer lugar A pessoa falava A da Luciana Andrade E eu entrava Na guerra Pra defender Porque assim Não vem querer ser Eu fui hipócrita Porque a maioria Dos fãs do Rouge Falavam mal da Luciana E isso me deixava Muito curto Porque eu conhecia A Luciana Eu conhecia A Lu Antes dela Voltar pro Rouge E a gente conversou Uma vez eu perguntei pra ela Se ela voltaria pro Rouge E ela me explicou Que ela não voltaria Por N motivos Que aconteceu Coisas como Ela se sentia Coisas que ela Se abriu pra mim E aí Eu realmente entendo Ela ter saído do Rouge Ela ter optado Por não cantar As músicas do Rouge Na época Por coisas que Ela sentia E quando a gente Sente uma coisa Quando a gente Não tá bem confortável Numa situação Eu acho que a gente Tem que Seguir o nosso coração E quando ela foi Muito sincera comigo Eu falei Eu entendo Eu entendo E eu respeito Então assim A partir do momento Que qualquer pessoa Chegava e falava assim Ah Quando eu tenho A fábrica das estrelas O Rouge vai voltar E a Luciana não aceitou Ah que ela é ingrata Ela é não sei o que Entra em tretas Eu entro em tretas Com pessoas Que tão muito próximas Dela hoje em dia Lambendo ela E eu fico muito puto Tenho muita vontade De chegar e falar assim Amor Vem cá Senta aqui Luciana Vamos conversar Porque isso aqui Falava amor de você Esse aqui falava amor de você Esse aqui falava amor de você Agora tá te lambendo Porque você tá dando Atenção pra eles Mas na época Metia o pau E eu ficava muito puto Muito puto Eu entrei em milhões de tretas Eu briguei Eu defendi E chegou um momento Que quando o Rouge voltou Eu não reconhecia mais a Lu Eu não sei Se virou uma chavinha Eu não sei o que aconteceu Ou simplesmente As pessoas mudam Não sei E eu fiquei muito chateada Com algumas atitudes da Luciana Que me levaram a me afastar um pouco Tanto que eu ia atrás do Rouge E eu quase não falava com a Lu Porque não tinha mais aquela conexão Sabe E eu fiquei muito chateado Porque eu passei anos Admirando uma pessoa Quando O meu primeiro encontro com ela Foi tipo assim Depois que o Rouge voltou A gente tava na porta do estúdio Começaram a sair E aí todas vieram A Aline veio Trocou ideia A Karen tava bem cansada Tudo mais A Lu também estava cansada Só que quando eu fui falar com ela E assim A Lu sempre foi aquele tipo de pessoa Que eu chegava nos shows dela Ela olhava e falava Ai você tá aqui Vinha me abraçava E eu tinha dado um quadro pra ela Eu uma foto dela Ela era a série Porque a gente era um O squad da Lu Andrade A gente ficava atrás dela Em todos os cantos E aí Eu acho que na minha cabeça Talvez isso seja um erro meu Uma expectativa minha Eu tinha Que eu tinha Essa conexão Com ela Eu era próximo dela Não era Não sou amigo Eu sei que eu não sou amigo Assim como eu não sou amigo Da Aline Da Carmen Da Fantine Eu não sou Eu sabia que eu era mais amigo dela Mas eu sabia que eu tinha Esse reconhecimento Eu não sei se foi porque Eu emagreci Que eu fiz a bariátrica E que mudou Eu não sei o que aconteceu Mas aí ela começou A me tratar diferente Ela A gente pode fazer Uma comparação de fotos O como ela me tratava antes E como ela começou a me tratar Quando o Rouge voltou E isso foi me deixando chateado Assim eu não sei se é Porque na época que o Rouge não estava Ela tinha os fãs Nós fãs Não era um grupo pequeno Era um grupo razoavelmente grande E tinha os shows Os cafés com o Café Paon Tudo mais Era cheio Eu vejo Que a maioria das pessoas Que estavam comigo no Café Paon Hoje em dia não estão mais ali E eu já conversei com algumas pessoas E eu vi que isso foi Questão de estar chateado Da mesma forma A Lu mudou Ela começou a ser mais fria Com a gente E eu via Ao mesmo tempo que ela estava sendo Muito fria comigo Ela estava sendo muito simpática Com aquelas pessoas Que estavam falando mal dela As pessoas que eu brigava E eu fiquei com a minha cara onde? No chão, né? E aí então foi mais ou menos isso Um dos motivos De eu não ir nos mites é esse Eu tenho muito medo De eu gastar uma grana Que eu não posso gastar E chegar lá Ela me tratar com essa frieza Eu conheço histórias De pessoas Que eu não vou citar um nome Obviamente Que foram falar com a Lu Que a Lu já recusou abraço Que a Lu já Não quis tirar foto Ou se tirou foto Tirou uma foto igual ela tirou comigo Que ela não queria tirar essa foto No dia do restaurante Pra mim O ponto Mais crucial pra mim foi Eu estou aqui Pelo Rouge Eu estava no restaurante Tá? Que elas não são obrigadas A ir em qualquer lugar Ou Mas você escolheu essa carreira de artista Você sabe que vai ser assim Eu tenho essa ciência Então eu fui no restaurante Cheguei no restaurante Elas estavam juntando Eu não fui na mesa delas Eu não Não cheguei lá Não incomodei de jeito nenhum Fui Andei Fiquei na minha mesa A Lini veio na minha mesa Fantine veio na minha mesa Tudo mais A gente conversou A Lini sentou A gente trocou ideia A gente não incomodou elas Em um momento nenhum Uma hora que eu estava no banheiro Eu encontrei A Lini e a Luciana E elas falaram comigo normal A Lu perguntou O que a gente estava fazendo lá E eu falei Que eu estava jantando Porque realmente eu fui E estava jantando com meus amigos Eu sabia que elas estavam lá Sabia Era uma oportunidade de estar com elas Era Eu só falei Ah, estou aqui jantando E aí eu não sei o que aconteceu Se no meio do caminho Alguém falou alguma coisa diferente pra ela Quando ela chegou pra falar comigo Ela me tratou extremamente mal Porque eu falei pra ela assim Ela falou Vocês querem tirar foto? Na hora que estava eu Ela e a Lini E eu falei Que eu não queria tirar foto agora Porque elas estavam com um prato de comida na mão Eu falei Não Depois lá fora a gente sai A gente conversa Não sei o que E elas estavam saindo E foi a hora que eu fui falar E eu fui pra abraçar a Luciana E ela segurou aqui Na jaquitinha E não me abraçou E isso Acabou comigo Eu fiquei muito chateado Muito chateado Porque assim É uma pessoa que Eu venho apoiando há muito tempo E eu Na minha cabeça O artista tem que saber assim Não só a Luciana Como todos Isso serve pra Patrícia Pra Karen Pra Sandy Pra Thaeme Pra todo mundo Todo mundo eu gosto Eu respeito ao máximo E eu acho que Essa troca também tem que ter Se eu tô te respeitando Tô falando com você No momento que você pediu pra me falar Não tem motivo De você me tratar mal Porque outra pessoa fez alguma coisa Ou aconteceu alguma coisa Tô ali por você Se você Não tem a mim Que é o fã Que tá com você desde sempre Você vai ter quem? Os fãs de momento Que você vai estar com o momento E o momento ali Depois vai passar Sabe Eu tenho essa percepção É óbvio que todo mundo Tem que ter fã Todo Quanto mais fã Melhor Tanto que eu sempre falei Muito bem dela Pra todo mundo Mas foi isso São coisas que me deixaram chateado O lance do restaurante Bem chateado mesmo Ela tirou uma foto comigo De cara feíssima Um cara fechadíssimo Fui abraçar ela Ela segurou a jaqueta Tipo Não me abraça E isso me deixou bem chateado Mas assim São coisas que A gente vai aprendendo com a vida E eu resolvi me afastar Falei Opa Não vou ficar correndo atrás Admiro Até hoje Quando alguém me pergunta Quais são as vozes do Brasil Que você mais gosta E a voz da Luciana Sempre vai vir Na minha cabeça Ela é um artista incrível Uma das minhas ruxas preferidas Sim Isso não vai mudar O meu amor não muda Uma vez eu Eu vi que tipo Amor a gente não tem que mendir Alguém falou isso Em algum momento da vida Amor a gente não perde A gente ganha Escutei isso alguma vez E é isso Não preciso que ela me peça Amor Que ela venha Corre atrás Mas eu também Decidi a não querer ser maltratado Então eu comecei a ficar na minha Eu vejo a Luciana No meu coração Dispara Eu fico sem fala Eu me tremo Porque é uma pessoa Que eu amo muito Mas que eu tenho Minha barreira Para não me machucar Tudo bem Porque também sou um ser humano E é isso Passar por isso Sem falar É exatamente isso Lu no Ruge Ou Lu sem Ruge Eu amo Ruge Com as 5 Eu tenho Luciana no Ruge Porém Eu sinto saudade da Luciana Antes do Ruge E eu queria essa Luciana de volta Mas Lu no Ruge Sim Quando eu falo Ruge Por mais que eu tenha Mais apego Por exemplo Pela Aline E pela Luciana Isso não desmerece O meu amor Por todas elas Ruge São 5 pessoas Que eu amo exatamente igual O momento preferido com a Lu Foi no estúdio Show Livre Foi maravilhoso Foi incrível Ela me abraçava o tempo inteiro Ela foi muito carinhosa A gente conversou sobre muitas coisas Eu falei que eu fazia teatro E ela conversou comigo Me apoiou Segue seus sonhos E eu achei isso incrível E esse é o meu momento preferido com a Lu Qual seria a parceria dos sonhos? Minha parceria dos sonhos com a Lu Seria Sandy e Ana Vitória Por mais que também Eu queria muito Que a Luciana Fizesse alguma parceria com a Fantine As duas vozes Violão ali Nem que seja uma música em inglês Eu não sei O estilo delas São muito parecidas Eu falo Elas são muito parecidas E muito diferentes É muito engraçado de dizer Mas é isso Ai gente Eu acho que esse vídeo Vai ficar muito comprido Porque assim É impossível Falar da Lu Sem contar Todos esses momentos Incríveis E momentos de decepções Eu precisava falar Eu acho E eu acho que se um dia Ela puder ouvir Entender Desculpa Se eu também fiz alguma coisa Não sei Vai que aconteceu alguma coisa Fiz alguma coisa Que te magoou E eu nem sei Também Como pode ter acontecido isso De você ter me magoado E você nem Ficar sabendo Ou você nem sabe Quem eu sou mesmo E acontece Acontece E é isso Bom Pra finalizar Vou fazer uma tag rápida Que se chama Esse ou aquele Inglês ou português Eu prefiro Ela cantando Português Cover Ou músicas autorais Eu prefiro Músicas autorais Música autoral Ou música do Rouge E ela tá O Rouge acabou Eu prefiro Música autoral Um desejo Para a Lu Andrade Meu desejo Pra ela É que Ela seja muito feliz Que ela realize Todos os sonhos dela Que ela alcance Todos os objetivos Que ela tenha muita saúde E que a carreira dela Só Suba Cresça Que ela brilhe muito Ela merece Ela tem talento Ela tem dom Pra isso É um sonho Que ela volte a ser A minha Lu Também Eu sei que as pessoas mudam Mas eu sinto saudade Da Lu que eu tinha antes É isso Todo mundo muda Eu mudei E eu entendo isso Porém É meu desejo É isso Não sei explicar É surreal É algo que me machuca Que mexe forte comigo Porém Que eu também respeito E Meu desejo é isso Que ela seja muito feliz Um sonho com a Lu Viu? Mandando os directs dela Que ela me ignora Meu sonho É gravar um vídeo Lu Grava um vídeo comigo Vamos fazer um challenge Vamos brincar Vamos se divertir Vamos sorrir Se você quiser Esse é um sonho Com a Lu Andrade Que não é um sonho da Lu É um sonho meu Um sonho com ela Vamos gravar um vídeo junto Isso aí Tá feito com o vídeo E uma mensagem Uma mensagem é Se cuida Cuida da saúde mental Cuida da saúde física Cuida da saúde emocional Lute pelos seus sonhos Tamo junto Por mais que eu falei Que eu não vou nos meets Tô aqui pra te apoiar Pra divulgar Pra incentivar Pra tudo Um ombro amigo Um ombro fã Tá aqui E é isso Minha mensagem é essa Que você seja muito feliz Que você seja honesta Consigo mesmo Sempre Sempre admirei isso em você E isso me Inspirou A ser assim A ser honesto Comigo também Então obrigado Por tudo que você Vem feito Tantas coisas boas Tantas coisas que eu considero Ruins São pra aprendizado Então é isso Minha mensagem é essa Que você seja muito feliz Sempre E sempre sorrindo Que eu amo sua risada Eu amo seu sorriso Sempre brincando Nunca esqueça a criança Que tem dentro do seu coração Que ela é maravilhosa Tá bom? Um beijão e te amo E galera É o seguinte Esse é o primeiro vídeo Da tag RUG Barra Integrantes Tag Lulandrade Fica de olho Que na próxima semana Tem a próxima tag Não posso contar quem é Mas Vem mais RUG Por aí Se você gostou Se você gosta da Lu Inscreve no canal Se você não gosta Não sei se tem que se inscrever Porque eu vou falar muito dela aqui E eu não gosto Que falem mal dela Só eu posso falar Que eu amo a Lu E eu sei que eu vou falar mal dela Por Por amor Não vou estar falando por maldade Então Só eu posso falar Não vem falar mal de Luciana Andrade Aqui no que a gente vai brigar E Se inscreve no canal Curte Compartilha Com seus amigos Compartilha com os fãs Nos grupos Vamos apoiar Um aos outros E é isso aí Um beijão E até Próxima semana